E aí povo abençoado, vai sair um comparativo de som aqui da TRC CT500 vs Mondial CM400 vs Filtro PCX 7100 vs Fulse SP403 Todas tem função passa-pastas, todas tem entrada para pendrive, todas tem entradas P10, algumas tem entrada para cartão de memória, todas tem rádio FM, todas são completaças, todas tem bateria, alça para transporte, roda, então confere lá o vídeo Eu vou, wherever you go